VEJA Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Tente Levanta a sua mão sedente e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta Uma voz que dança, uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincero e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente 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 Levanta a sua mão sedente e recomece andar Tente Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Entendi